Retorno com Raven's Home Anos depois, a série ganhou uma sequência chamada Raven's Home, onde Raven Baster agora é mãe de duas crianças, uma delas herdando suas habilidades psíquicas enfrentando preconceitos. A série abordou questões de preconceito, incluindo um episódio em que Raven enfrenta discriminação ao tentar conseguir um emprego legado duradouro. As visões da Raven continuam a ser celebrada por seu impacto na televisão infantil e na cultura pop e trabalho em equipe. A série enfatizou a importância do trabalho em equipe e da colaboração para superar desafios e episódios emocionantes. Além das risadas, a série também tinha momentos emocionantes, que tratavam de temas mais sérios e inclusão de tecnologia. A série refletia as mudanças tecnológicas da época, como o uso crescente de celulares e internet e reconhecimento de premiações. Raven, Simoné e a série foram indicadas e ganharam diversos prêmios, incluindo o NAACP e Magia Ward's Temas de Superação. A série frequentemente abordava temas de superação pessoal, inspirando os espectadores a enfrentar seus próprios desafios personagens cativantes. Além dos personagens...